Oração da manhã e para todo dia 16 de agosto de 2024, sexta-feira, Santo Onofre, Salmo 23, para a solução de seus problemas financeiros, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai Todo-Poderoso. Fique conosco até o final das orações para receber integralmente os efluvios benéficos de nossa egrégora. Nós oramos por você, amém. Benção diária O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós, para nos defender, amém. Dentro de nós, para nos conservar, amém. À frente de nós, para nos guiar, amém. Atrás de nós, para nos guardar, amém. Sobre nós, para nos abençoar, amém. Ele que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina pelos séculos dos séculos, amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, e fique conosco para sempre, amém. Bom dia, amadas e amados. Vamos nos concentrar em Deus, esquecendo de todos os problemas por alguns minutos. Que você tenha um dia com muito sucesso, bênçãos e felicidade. Que hoje o Senhor cuide de cada um dos seus passos, guiando o seu caminho e te dando sabedoria para tomar as melhores decisões. Nossa frase do dia é, o sacrifício é o amor em ação, da Beata Isabel da Trindade. Quando amamos as pessoas, nós sacrificamos nosso tempo e nossos esforços sendo úteis e auxiliando aqueles que amamos naquilo que eles precisam. Vamos orar para que nosso dia se inicie abençoado e protegido, amém. Deixe seu nome, amém. Em nome de seus entes queridos nos comentários, para que Santo Onofre vos atenda em todos os seus pedidos, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Deus de bondade, nesta sexta-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Muito obrigado pela força e coragem que me concedes todos os dias. Eu te peço, Senhor, a graça da perseverança em todas as situações, especialmente naquelas mais difíceis, que exigem de mim paciência, confiança e firmeza. Sei que eu nunca estarei só e que sempre posso contar com Teu dedicado auxílio. Dá-me superar o medo e a insegurança, e que eu possa, com a Tua graça, oferecer apoio a todos aqueles que de mim se aproximarem pedindo auxílio. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Oração a Santo Onofre para ganhar dinheiro Meu glorioso Santo Onofre, que pela divina providência fortes vós santificado e hoje estais junto de Deus. Assim como pedistes três graças a Jesus Cristo, eu vos peço quatro graças, glorioso Santo Onofre. Assim como Cristo vos atendeu, atendei-me nas graças que vos quero pedir, pois preciso ganhar dinheiro. Vós que fortes o Pai dos solteiros, sede meu Pai. Vós que fortes o Pai dos casados, sede meu Pai. Meu glorioso Santo Onofre, pelas chagas de Cristo, pelas sete dores da Mãe Santíssima, pela Santa Cruz, eu vos peço. Atendei-me nas graças que acabo de pedir, para ter o coração em paz e os bens terrenos de que necessito. Assim seja. Amém. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que no dia de hoje você e sua família se sintam perfeitamente bem, protegidos, amparados e fortalecidos em nome de Deus. Assim seja. Amém. Mantra de sexta-feira. Eu sou forte e consigo superar qualquer desafio. Assim seja. Mantra do mês de agosto. Eu escolho a gratidão e a positividade em todas as áreas da minha vida. A cada dia, sou abençoada com oportunidades para crescer e me tornar a melhor versão de mim mesma. Eu abraço o presente e confio no futuro. Assim seja. Minha vida é repleta de bênçãos, saúde, prosperidade, amor e poder, em 2024 e para sempre. Assim seja. Amém. Deus, que é todo poderoso, te abençoe e te proteja, e na fé, conceda-lhe as graças que estás necessitando, através da poderosa intercessão de Maria Santíssima, a quem o Senhor nada nega, no poderoso nome de Jesus. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Nossos agradecimentos especiais, a todos que rezam conosco, e também ao apoio recebido com valeu demais, super chat e super stickers, que nos proporcionam levar cada vez mais conforto e orações às irmãs e irmãos do mundo inteiro. que o Senhor vos abençoe, agora e para sempre, assim seja. Amém. irmãs e irmãs e irmãos, juntos em oração somos mais fortes, reze conosco a oração da noite, hoje às 18 horas, que o Senhor te abençoe e proteja, agora e para sempre. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo e se tornando membro de nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe, e aos seus entes queridos, agora e para sempre. Amém. Amém.